E os problemas de ligação aérea para a Ilha do Fogo levaram o presidente da Câmara Municipal e o líder do PICV que se encontra de visita à ilha a pedirem mais atenção do governo. O presidente da Câmara Municipal de São Filipe confessou estar apreensivo e preocupado, pois o município que preside está perto de entrar no mês de maior movimento para a Ilha do Fogo com as festas de São Filipe e a situação dos transportes aéreos é de muita incerteza. Preocupa-nos de facto que hoje, 25 de março, ainda temos um quadro de muita incerteza relativamente àquilo que são as ligações aéreas interilhas e nesse último mês temos sofrido grandemente com cancelamentos quase que dia sim, dia não e há dois dias que não temos voos para a Ilha. veio, disseram-me que há voo hoje, mas não há a certeza absoluta, mas de facto é uma preocupação e nós queremos apelar aqui aos nossos parceiros, todos, que possamos dialogar e construir soluções que permitam uma mobilidade quer por via aérea, quer por via marítima neste mês de Abril e obviamente pedir o reforço, quer à Best Fly, quer à TACV, nesta altura aqui que possamos fazer o maior número de voos possíveis para a Ilha porque nós normalmente e tradicionalmente temos dois voos diários e na época de São Filipe há necessidade de ter muito mais voos, pelo menos três. Rui Semedo, presidente do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde que está de visita à Ilha do Fogo, também reagiu a esta situação defendendo uma atenção particular por parte do governo, pois a falta de transporte condiciona o desenvolvimento da ilha. Nos últimos anos nós claramente regredimos, estamos a ter problemas com transportes aéreos, com cancelamento que quase todos nós já vivenciamos, bom, ao mais alto nível o presidente da República já teve bloqueio, o vice-primeiro-ministro já ficou na ilha retido. Isso é bom também para aprenderem e verem o que a população está a passar, para sentirem na pele que afinal não é só conversa, há custos. Mas se não desenvolvermos o sistema de transporte, estamos a condicionar o desenvolvimento de alguns setores. O setor agrícola, que precisa de investimentos locais, mas de condições para que o produto saia e se realize no mercado, no setor da pecuária, mas também no setor do turismo. Rui Cimério e Nuias Silva reagiram assim à situação de falta de ligação aérea vivida pelos foguenses neste mês de março, sobretudo.